Salmo 2 Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem, vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor rei e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. Ele diz, já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz, anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse, você é meu filho. Hoje eu me tornei seu pai. Peça, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro, você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis. Prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor. Tremam e se ajoelhem diante dele. Senão, ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus.